Fala, Cobra, você tá... Como tá? A televisão mente muito, né? Mas só pra mostrar, dá uma olhada aqui, dá uma fechada na mão do cara. Faça o favor. Olha aí, ó, sabe por quê? Aqui é real. O Cobra tava pintando agora, tava pintando um prédio. Essa tinta é difícil de sair. Ah, é? Pô, meu Deus. Obrigado por ter vindo, querido. Tá em casa. Saudade de você. Quanto tempo que a gente não se vê, rapaz. Faz um tempinho, é. Estamos ficando cada vez mais clássicos. Por favor, fica à vontade, querido. Olha, uma conta que todo mundo soube que a gente fez a chamada, que você viria, etc. E sabe qual é a pergunta que todo mundo faz? De onde vem esse apelido de Cobra? Ah, sabe que isso é uma coisa muito simples, né? Surgiu na época da escola mesmo. Porque eu estudava numa escola pública, né? Enfim. E os meus cadernos, eu tava sempre desenhando, né? Então, enquanto os alunos estavam lá, eu tava fazendo desenho. É. E eles viram isso, né? E começaram a me acompanhar, gostavam dos desenhos que eu fazia. E colocaram esse apelido em mim, como se fosse você é fera no desenho. Ah, entendi. Você é cobra. É um cobra, né? No Rio fala muito isso. Exatamente. Na periferia de São Paulo. Olha que engraçado. Porque, olha, cobra, eu vou dizer. Eu usei muito esse termo. Porque aquele cara ali é cobra. Foi assim. Eu falava muito isso. Engraçado, né? Quer dizer, a minha geração falava muito isso, né? Exato. As meninas a gente chamava de broto, dizer que ela era uma uva. E o cara sabia tudo, era um cobra. É isso. Esse projeto que foi um encanto, né? Que todo mundo comentou e aplaudiu. O Muro das Memórias. Como é que você teve essa ideia? Como é que surgiu esse projeto? Então, eu... As minhas inspirações iniciais foram os grafiteiros de Nova York, né? Dos trens, daquela cultura de rua e tudo mais. Então, eu tinha essa referência porque teve alguns livros que vieram para o Brasil e eles eram as nossas bíblias, assim, né? Carregávamos aquelas referências que mostravam justamente essas fotografias de uma fotógrafa muitíssimo top, chamada Martha Cooper, que registrou o início do movimento da arte de rua em Nova York na década de 70. Não aqueles grafites horrorosos que tem no metrô de Nova York, não. Na verdade, os precursores desse movimento todo foram justamente esses artistas aí. Então, eles pintavam os trens e tudo mais. Mas o que acontece? Dentro daquilo ali, já tinha muitos artistas trabalhando com materiais diferentes, técnicas diferentes, linguagens, estilos e tudo mais, né? E quando eu vi aquilo ali, eu já desenhava em menor escala, né? Eu fiquei absolutamente apaixonado, né? E comecei a seguir. Mas por que eu estou te falando isso? Porque chegou um momento que eu falei, cara, eu não moro nos Estados Unidos, certo? Eu não sou americano, né? Eu preciso seguir algo que pertence mais aos meus valores, aos meus princípios, aquilo que eu acredito, que eu vivo. E eu sou um colecionador de livros antigos, de fotos antigas. Eu adoro isso. Eu também amo perdidamente. Sim, eu acho, assim, espetacular. Não só as roupas, os carros, a arquitetura, os detalhes, né? É uma coisa impressionante. E aí, um dia, eu estava visitando uma exposição na Avenida Paulista, justamente que mostrava fotografias da Avenida Paulista do início do século, com os casarões e tal. E quando eu olhei pela janela de onde eu estava, eu percebi uma coisa óbvia, mas aqueles casarões haviam sido todos demolidos. Claro, claro. E esse projeto surgiu justamente com esse intuito, de artisticamente reconstruir o que foi destruído. Ah, sensacional. Exatamente. A base, a minha criação foi essa. Então, eu comecei a ir em alguns locais na cidade, que tinha um determinado prédio, um determinado casarão que foi demolido, e eu ia lá e pintava novamente aquela imagem como era no passado, né? Com o intuito de mostrar a importância da preservação do patrimônio histórico. Além desses murais aqui no Brasil, que todo mundo conhece, aplaude e adora, em que outros países a gente pode conferir a sua arte? Se você não souber, eu sei todos. E digo. Você sabe que eu cheguei agora numa marca de 37 países, né? Então, acho que eu não tenho todos. É, 37, alguns deles voltando várias vezes. Na Europa, alguns países eu voltei algumas vezes. Nos Estados Unidos, onde eu mais tenho murais. Sim. Cheguei agora a 50 diferentes murais, vários estados, muitas cidades diferentes. E alguns lugares, assim, realmente completamente inusitados, como a fachada da ONU, que eu fiz há... Foi uma coisa maravilhosa. Três anos atrás, três, quatro anos atrás, né? Obrigado. O World Trade Center também. Sim. Porque ali no World Trade Center já tem uma torre que foi construída. Foi depois, é. Mas eles estão construindo a segunda torre, né? E no local onde eles estão construindo, na fachada, tem uma arte que eu fiz. E outros 18 murais em Nova York. Então, eu fiquei bastante impressionado com o número de convites lá nos Estados Unidos, né? Até recentemente me deram até green card. Mas para que eu possa estabelecer um estúdio lá também, né? Então... Você pretende? Olha, eu não pretendo sair do Brasil, né? Até porque eu estou muito bem estabelecido por aqui, né? A minha carreira, a minha trajetória, a minha história, tudo aconteceu nas ruas aqui, principalmente da cidade de São Paulo. Isso me projetou para o mundo. E eu tenho família aqui, eu tenho um filhinho de 7 anos, sabe? A minha esposa. Então, assim, para mim não é muito interessante sair e ficar longe dos familiares e tudo mais. Eu não tenho muito isso. Mesmo porque eu pego o avião, vou, faço o que eu tenho que fazer e volto para casa. Eu entendo isso perfeitamente. Na época de cantor, eu fui convidado também para morar nos Estados Unidos e não fui. É, exato. Em função de todos esses fatores que você me citou agora, né?